A hipermetropia é uma situação refrativa onde o olho é um pouco menor que o normal. Essa diminuição do tamanho do globo ocular faz com que o grau, o olho tenha que ter um grau positivo. Esse grau positivo dificulta a visão tanto para longe como para perto e nas crianças ela pode provocar intensas dores de cabeça ao estudarem. O diagnóstico da hipermetropia é feito através de um exame oftalmológico onde o médico faz uma projeção de letras ou números e a pessoa tenta identificá-las. Quando ela não consegue ter uma visão nítida, o médico vai estar colocando então alguns graus positivos e vai constatar que esse grau vai corrigir a sua visão. A hipermetropia pode ser tratada com o uso de óculos, lentes de contato e em alguns casos uma correção cirúrgica. Ela pode ser corrigida em qualquer idade desde que o grau não ultrapasse um determinado valor que a cirurgia de laser, por exemplo, não consiga ser realizada. Nos casos onde a pessoa tenha mais de 40 anos, nós normalmente não indicamos a cirurgia de correção da hipermetropia, porque pela própria idade ele já vai ter uma dificuldade para perto e isso não vai ser corrigida cirurgicamente. Não há uma prevenção de hipermetropia, porém nos graus de hipermetropia baixos em crianças, com o passar do tempo onde elas acabam crescendo, o olho também vai crescer fazendo com que o grau da hipermetropia diminua. Só não vai ser possível isso acontecer quando a criança já tem algum grau elevado da hipermetropia.